É bom ir devagarzinho aí, ele vai comendo. É o meio de transporte do seu Manelzinho, andar para a roça, carregar madeira, fazer suas lutas. Hoje nós estamos na casa do seu Manelzinho, Sertão Mamoeiro e Sertão Três Riachos, interagindo. Fomos muito bem recebidos mais uma vez aqui, Dona Alzira, está sempre mais agente aqui também, a esposa do seu Manelzinho, Dona Alzira.